Nessa semana, a gente foi surpreendido para essa manchete aí, mostrando o quão cruel pode ser o nosso Banco Central Autônomo. A gente teve uma ata do Banco Central, que foi divulgada no sentido de demonstrar os motivos da atual política de juros nesse Banco Central nomeado por Bolsonaro e que tem agora um mandato autônomo definido pelo Congresso. Pois bem, nessa ata, ficou ali bastante claro para todo mundo que o Banco Central advoga que no Brasil existe uma inflação de demanda. Pasmem, pasmem, minhas camaradas e meus camarados. Nós temos agora, no Brasil, uma alta taxa de emprego. Então, o emprego está em alta no Brasil, o desemprego em baixa. A gente tem a elevação da renda do trabalhador. A gente tem a indústria bombando. A gente tem o setor varejista bombando. O setor de exportações bombando. E por isso, então, é necessário um aperto na taxa de juros. Afinal de contas, estamos diante de uma inflação de demanda. Gente, isso é afrontoso. Isso é assim, olha, eu vou falar que eles vão ter que engolir. E aí, para piorar, para colocar uma cerejinha no nosso bolo, o Campus Neto vai lá e solta essa. Olha, para botar a inflação na meta, teríamos que socar uma taxa de juros de 26,5%. Quer dizer, 8% de taxa de juros real, que é o dobro da segunda maior taxa de juros real do mundo, que é 4% lá no México, é pouco para o Campus Neto. É pouco. Vamos socar logo 26%. O que vocês acham? Vamos aumentar de 3% e vamos dobrar. Vamos dobrar. Vamos socar aí 21% ou 22% de taxa de juros real. E aí é lógico, né, gente? O que vai acontecer? Ele não vai fazer isso. Mas ele está simplesmente dizendo, não peçam para baixar o juro, porque na verdade a gente está pensando em aumentar. É isso que ele está dizendo. E o raciocínio é muito lógico. Se as pessoas morrerem de fome e a economia parar, não vai ter inflação. Se nós estivermos todos mortos, não haverá inflação. Para mim, gente, e isso é que tem que ficar absolutamente evidente para todo mundo, Campus Neto está trabalhando fortemente para produzir uma recessão no Brasil. O objetivo abertamente é esse. Ele já cooptou o Ministério da Fazenda, ele já tem cooptado o Ministério do Planejamento. Não se fala entre Simone Tebbit e Fernando Haddad em rever meta de inflação para abrir espaço para redução de juros. Não se fala. Então vamos manter essa meta absurda aí que, segundo o Campus Neto, a gente teria que ter 26,5% de taxa de juros para bater ela. Vamos manter essa meta. Isso está bom. Isso está bom. Isso é o que o Haddad está dizendo. E hoje, só o que não foi enquadrado ainda pela política fiscalista e austericida do Campus Neto, indicado pelo Bolsonaro, só o que ainda não foi enquadrado nesse governo Lula é o BNDES. A nossa última esperança parece estar no BNDES, comandado por Aloysio Mercadante. Que coisa, hein, camaradas? Nós estamos das mãos. Parece que a nossa última esperança de termos uma política econômica mais voltada para o povo está no Aloysio Mercadante. E eu não fico feliz de dizer isso para vocês. Mas quem parece estar mais interessado e mais disposto a travar essa batalha dos juros dentro do governo Lula é o BNDES. A Haddad está completamente capitulado. A Simone Tebbitt, então, não precisamos nem dizer, né? Ela já entrou no governo para fazer este papel. E a nova regra fiscal apresentada pelo Haddad nessa semana vem nessa linha. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer. Vem na linha de defender aquilo que o mercado quer.